BBB 23, Larissa e Fred abrem o jogo sobre como a relação ou fora do reality, você não pega. Na tarde desta quarta-feira, 22, Fred Desimpedidos e Larissa Santos tentaram mudar de assunto quando os brothers questionaram o futuro do casal após Big Brother Brasil 23. O papo começou quando os confinados perguntaram para Ricardo se ele tentaria algo com Paula Freitas fora da casa. E vocês, quando sair daqui, como vai ser? questionou Ricardo. O apartamento que o Fredinho ganhou já está reservado para Lari. Brincou Domitila vocês vão ter Instagram de casal, questionou Sera. Falei que a gente vai ter que excluir os Instagram e fazer um perfil de casal. Com a foto de amor eterno. Aliança na bio e as fotos só juntos, brincou Larissa. Vocês vão casar, questionou Sera vai pedir em casamento no seu aniversário. Brincou Ricardo. Casamento é pesado, quero casar com uns 30 anos. Aqui, a gente está fazendo bodas de ouro. A gente é amigo. Vamos fazer 5 anos de amizade. Uma amizade colorida, respondeu Larissa. O nome disso é Friendzone, brincou Ricardo. Friendzone é quando você não pega. Rebateu o Fred desimpedidos tipo você e a Paulinha. Rebateu Sera. Será que rolou um climinhar? Na tarde desta quarta-feira, 22, Bruna Grifal viralizou nas redes sociais ao tomar uma atitude inusitada ao ver Larissa Santos de biquíni no BBB 23. Na cozinha da Xepa, a atriz passou perto da amiga e choutou uma cantada pra lá de ousada. Roça rola em mim, brincou Bruna. Em outro momento, a loira estava sentada na mesa da cozinha e viu a Larissa parada. Sem cogitar, a sister decidiu dar uma pegada no bumbum da morena. Fique por dentro de tudo que está rolando no BBB 23.